Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Mountain Blaze 2 aqui no canal do Wacky Mais Positivos Comigo Galera, eu quero dizer o seguinte pra vocês, tá? Isso aqui é o último episódio que eu vou postar aqui no YouTube Por que eu vou fazer isso? Porque a série tá com acompanhamento muito baixo Contudo, eu vou finalizar essa série lá no YouTube, lá na plataforma roxa, lá no Twitch Então, pra quem quiser me acompanhar, o link tá aqui na descrição, me clica lá, me segue, tá? Porque vai ser um prazer ter você lá comigo primeiro E segundo, que as lives são extremamente divertidas, você vê tudo na íntegra que tá acontecendo, tá bom? Então, um grande aviso é esse Isso aqui é o último episódio que vai ser lançado aqui no YouTube Motivo, acompanhamento muito baixo, tá? Mas, pras pessoas que estão acompanhando e além do mais, eu também estou me divertindo infinito jogando Mountain Blaze Eu vou continuar a jogatina lá na plataforma roxa, tranquilo? Lembrando, se você gosta dessa série, por favor, deixe aquele like Porque isso aqui, quem sabe, né? Quem sabe esse vídeo aqui vai ser diferente, né? E além do mais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Considere se inscrever, que tem muito conteúdo, não só de Mountain Blade, mas de diversos outros jogos aqui, tá bom, galera? Ok Galera, pra te ser muito sincero, eu não me lembro exatamente o que nós fizemos no último episódio, tá? Mas deixa eu contar aqui, só pra contextualizar vocês O que acontece, é que eu tinha decidido me aliar com esse clã aqui O fato é que, na verdade, eu nem cheguei a me aliar Eles não me contrataram como mercenário, porque eles não estavam em guerra, né? Acabou acontecendo isso Daí, eu viajei por muito tempo, farmando um prestígio, basicamente, de renome E agora, pessoal, o que aconteceu é que, finalmente, eu decidi, né? Vir aqui no meu clã de origem aqui, nos mongóis E me aliar a eles Assim, nosso lore aqui, a proposta da nossa jogatina inteira Faz todo o sentido do universo a gente ser aliado com esses caras, certo? Então eu vim aqui, me contratei como mercenário Eu sou mercenário, tá, galera? Na verdade, eu não sou aliado, não sou vassalo, nem nada Eu sou mercenário, mas o grande motivo de eu ter feito isso É justamente pra farmar um pouquinho de renome Nós precisamos de nível 4 de renome Pra conseguir, então, fundar nosso próprio clã, tá? Então, tem isso É por isso que eu estou desse lado É por isso que esse clã aqui agora, né? Ele está em guerra com esse clã aqui Que é um problemático, que é uma zona ótima de comércio Mas, enfim, pelo menos eles não pegaram os meus comerciantes E, salvo engano, eles também não pegaram o meu outro grupo É esse grupo aqui? Talvez esse grupo aqui seja o meu I don't know, não tenho certeza, tá? Mas deveria ter outro grupo por aí Esse aqui é o da Ligeira Esse aqui é o do Vendedor de Especiarias Deveria ter outro grupo por aí, galera Não sei exatamente onde ele está, não O grupo do meu irmão, certo? O grupo aqui do Nanjun Sei lá, talvez ele tenha sido capturado também I don't know, I don't know O fato é, vamos continuar essa jogatina a partir daqui, galera? A galera que criou um exército, né? Eu tenho que ficar de olho na quantidade de comida que eu tenho Deixa eu voltar pra cá Vamos recrutar tropa Na verdade, tropa não, perdão Eu quero ir no comércio Perdão, galera Deixa eu ver se eu consigo comprar comida aqui O peixe aqui não tá tão caro Meu Deus Vou comprar um pouquinho de peixe aqui pra galera Peixe aqui não tá terrivelmente caro, não Vou comprar 50 peixes aqui Vou pagar 550 com isso Não tem problema nenhum Tá, eu realmente preciso fazer isso aqui E eu vou continuar farmando um pouquinho de renome Então, deixa eu meio que acompanhar esse exército aqui Vamos ver o que eles vão fazer, né? E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, galera Ficar batendo em bandido Realmente, sei lá Não faz muito sentido Mas vamos correr aqui atrás Porque, querendo ou não Bandidos Opa, aqui tem uma siege acontecendo aqui Tem bandidos correndo ali e tal Talvez eu devesse ajudar esse cara a fazer essa siege Vamos ajudar Vamos ajudar Clicar aqui Perfeito Eu quero ir junto com o seu exército no cerco Tranquilo, né? Vamos deixar aqui o tempo passar Opa Tá vindo um monte de gente ali Será que eles vão guerrear com a gente? Acho que não, né? É pouco exército ainda Tem que tomar muito cuidado A galera tá chegando, né? Construindo equipamento de cerco Inclusive, galera Tem um castelo ali Que eu acabei tomando ele em live, né? A gente não Eu não gravei Eu não gravei Mas nós tomamos o castelo em live Foi bem interessante Eles tão construindo aqui as balistas sem parar, né? Que é uma porcaria Opa, opa, opa Ai, 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 ai Sai E corre gritando Corre gritando Tem muita gente vindo ali Oh, meu Deus Ah, salvo engano, galera Esse castelo aqui É o de Siratus, tá? Foi um castelo Que nós ajudamos aqui A acontecer, tá? Isso aqui são odeões? Eu tô olhando os arredores Não, grupo de voleus Não, não são odeões, não Deixa eu ir atrás deles Ah, ok? Vamos ajudar o grupo Eu vou só enviar a tropa aqui nesse caso Não acho nem que vale a pena, não Pronto, espero que eu não tenha perdido Meu nome é Waka O cara tá perguntando qual que é o meu nome Ah, e esse cara aqui tá perguntando se eu vou pegar ele ou não Ah, se eu não tô bem, pode ir Não vou deixar ele embora Ah, eu quero pegar essa tropa de saqueador Eu acho que não Não, não quero Agora, de prisioneiros Cara, prisioneiros eu vou querer Inclusive eu tô com bastante prisioneiro aqui Eu deveria liberar esses caras, tá? Ah, nenhuma tranqueira aqui exatamente decente Tem um monte de bandido aqui, galera Vamos lá Eu quero evoluir o meu exército Geralmente bandidos são muito bons pra evoluir o exército, tá? Ah, deixa eu participar desse ataque aqui Let's go Ok? No caso de bandidos, né? Eu não preciso fazer muito É só deixar acontecer que vai dar certo Afinal de contas são bandidos Bandidos em teoria Pera aí, deixa eu posicionar esses caras aqui Todos vocês vão mais pra frente um pouquinho, vai Mais pra frente um pouquinho Eles já vão conseguir atacar Olha os caras lá Tchu Tchu Vamos lá Mandar todo mundo atacar aí Boa Perfeito O bom de ter muita gente Que é difícil errar, né, galera? Errei Nossa Muita pedra Cara, como que eu errei esse tiro? Não faz nem sentido Ok Menos um Menos dois Uou Você tá zoando, pô Toma Out Deixa eu sair correndo gritando daqui Porque senão vai dar ruim Mas eu tô tomando muito dano de bandido Aí não rola, né, galera? Pior que tem alguns soldadozinhos meus Que estão sendo mortos aqui Não é o ideal, né? Tá Eu sou um ameba No arco, né? Aparentemente Ok Quase matei um nômade cruzante Que, inclusive, é meu exército Ok Menos um Menos dois Menos três Isso Acertou Bora Menos quatro Menos cinco Tem mais Menos seis Menos sete Let's go Mais? Não, acabou minhas flashs Mas ok Vamos só deixar acabar aqui, galera Vamos tirar a arma Deixa eu ver se tem mais alguém ali Que a gente pode pegar Ali na frente Mais alguém aqui? Você? Você é do meu time, né? Ops Esse cavalo é rápido demais Meu Deus Eu peguei um cavalo muito bom, galera Não deu Tá Minha espada é meio fraca Mas tudo bem, né? Ok Ganhamos Tomara que eu não tenha perdido exército nenhum aqui Ganhei um pouquinho de influência Ganhei um pouquinho de moral Ganhei quatro pontos de sentido de renome Tá ok, né? Quero aprisionar doze Saqueadores Será que vale a pena? Tem espaço pra isso? Tem espaço pra isso Vamos aprisionar A gente já vai entregar esses prisioneiros aí pra alguém Vamos pegar toda essa lixaiada aqui Tranquilo Pego com sucesso Vamos voltar aqui pra Maquabe E entregar os caras lá Tá bom? A galera tá criando mais exército aqui Tudo bem? Não tem problema nenhum A gente tá recuperando nossa vida ali enquanto isso Vamos voltar aqui Tem um monte de saqueadores aqui, né? A gente deveria dar um jeito neles Vamos Vamos no distrito E vamos Entregar A galera aqui Entregamos Perfeito Eu acho que eu Eventualmente a gente comercializa isso, hein? Ah! Importante, galera Deixa eu até mostrar pra vocês Deixa eu ver Acho que aqui dá pra fazer Vou entrar na ferraria Eu tenho treinado ferraria, tá? Eu tenho treinado ferraria não só comigo Mas com outros carinhas aqui também Mas Eu tenho subido bastante ferraria aqui, né? Eventualmente a gente vai ficar só por conta disso Por enquanto Estou tranquilo, tá bom? Ok, ok, ok Vamos sair daqui Cadê? Aqui Ah, tá Por um segundo eu não tava entendendo o que que tava acontecendo Ok Ah, deixa eu continuar aqui procurando alguma batalha aqui, galera Galera, a hora de evoluir nossas tropas, tá? Deixa eu pegar os nômades aqui Só um engano Ah, exato Eu quero ele pra cá Pra eles virarem arqueirinhos Cavaleirinhos Arqueiros Voções de qualquer coisa Não sei se eu tenho isso Vocês Por que eu não gosto de fazer isso aqui? Tem que ter vantagem e respeito pra virar aquilo ali? Bandido da floresta? Ih Tá bom Ah Você o que? Tá desse lado aqui Você pode ter um som pra cá ou pra cá Você pode virar cavaleiro no final Tanto faz, né? Pra cá Ah Vândalos viram pra cá Ok Vantarinha imperial Dois tipos de infantaria imperial aqui, né? Pode ser SOS Gosto dos dois Vou pegar o com escudo, por favor Com escudo, por favor Guerreiro Batariano Que pode tanto virar esse cara quanto esse cara Gosto das duas combinações Tá? Gosto Ah Eu acho que eu vou com cavalaria Porque eu quase não tenho cavalaria, galera Cavalaria assim Sem ser arqueira Ok, né? A gente tá evoluindo a qualidade do nosso exército aqui devagarzinho Agora vocês não tem jeito, né? Vocês tem que ser os arqueirinhos, tá? Arqueirinhos, por favor Ok Pronto Tudo feito Todo mundo evoluído Vamos pagar o valor aqui Let's go Agora vamos correr gritando daqui Porque aquele cara tá atrás da gente Vamos correr gritando daqui Porque aquele cara tá atrás da gente, galera Ok, galera Esse exército aqui Tentou pegar isso pelas costas Tem um exército gigantesco Vindo desse lado aqui, ó Acho que a gente nem tá conseguindo ver ele Mas tem um exército gigantesco Vindo desse lado Ah Eu vou tentar pegar esses 55 regimentos aqui por conta, né? Se eu conseguir alcançar ele vai ser ótimo Ok Ele resolveu brigar comigo Isso não é exatamente uma boa ideia Deixa eu ver aqui Na realidade, eu acho que quem deve se render é você Acabou a negociação, ok? Vamos atacar e é isso Vai ser difícil essa, galera Vai ser difícil Deixa eu posicionar aqui direitinho Um segundo Ok, galera Vou fazer mais ou menos um posicionamento assim Nossa infantaria tá aqui Minha cavalaria arqueira tá aqui O cavaleiro tá aqui E basicamente o que eu quero fazer aqui, galera É esperar aqueles caras chegarem A gente vai utilizar o poderio dos nossos Dos nossos arcos aqui Essa é a ideia, tá? Inclusive, deixa eu até apertar aqui Eu quero que o 4 Vocês vão me seguir Sempre Tá? Vocês vão me seguir sempre, Ross Bowman Não quero vocês dando sopa por aí, não Vou continuar enxergando ele O que esses caras estão tentando fazer O que esses caras estão tentando fazer É importante Vamos tentar pegar a cavalaria aqui do lado Ok Tentar pegar a cavalaria aqui do lado Vai ser importante Certo? Certo? Ok A cavalaria já está em linha Vou andar mais um pouquinho Com ela pra cá Tomar cuidado Vamos cercar elas aqui Perfeito Ok Ok Ops Não vou conseguir destacar o cara, é isso Ok Out 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 Mandou os caras me seguir Mas não foi uma boa ideia Ok Tá Agora é hora Da Cadê? Na infantaria? Ok Enfantaria Investido Ah Três Investido Pronto Ok É hora de fazer isso Meu Deus Eu sou péssimo Aquele cara está me dando em mim Ok Hoje foi um sucesso Out What the fuck Cavalaria Tchau Tchau pra você Eles tem muita cavalaria com lança Que é bem problemática pra mim Cavalaria com lança é bem problemática pra mim Menos um Menos dois Tentando acertar eles, mas não está tão fácil assim É, acertei de novo Aquele cara está muito armadurado Muito cheio de armadura Feio Meu Deus Não consigo acertar os caras Aparentemente eles bateram em retinada já Acho que foi isso Vem cá Toma 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 Yes Pronto Ok Está ótimo Conseguimos vencer Tomara que a gente não tenha perdido tanta gente Assim I don't know A galera está fugindo ainda Está tranquilo Como é que rolou aqui? Eu ganhei 10.9 de renome Que é maravilhoso Eu perdi muita gente Perdi 11 Oh no Quantos que eu perdi? Eu perdi um arquero Perdi 3 tribal com o Zayt Que não é interessante 3 saqueadores Está bom Saqueadores é o mais fraco de todos Aí esse cara está perguntando Se eu vou ter que capturar ele ou não Se lutou bem Pode ir Com legião dos traídos Aumentou em 5 para 11 Ok Deixa eu pegar esses caras aqui E vamos evoluir nossos exércitos Então o besteiro vai se transformar nisso Você eu quero que se transforme O que foi? Eu não tenho montaria de guerra Tá bom Já já a gente vai pegar montaria de guerra Para transformar você naquilo Eu quero um pouco mais de infantaria Realmente está faltando Um pouco Isso aqui eu quero Arqueiro Você Você vai virar isso aqui mesmo Está ótimo E você Vai virar isso aqui mesmo Está ótimo Tranquilo Então aqui que faltou só Está faltando cavalaria Eu preciso comprar alguns cavalos Para a gente conseguir evoluir esses caras corretamente Você está correto Você aqui E você aqui Pronto Agora sim Agora todo mundo evoluído com sucesso Eu acho O Arion ali Se machucou um pouquinho Temos um monte de tranqueira aqui Vamos pegar essas tranqueiras E é isso aí Eu consigo Ir atrás O que você está falando? Tá bom Se você vai Você vai Eu não vou Eu não vou ficar atacando a Odeon Realmente não acho que vale a pena Realmente não acho que vale a pena Os caras vão colocar Imposto territorial Interessante Tem um exército Lá em atrás Correndo Pronto Não Quero ir atrás desse cara Pronto Vamos atrás dele Ok Galera Olha o tamanho desse exército aqui brigando Tem um de 521 e outro de 700 Contra o nosso exército Uau É muita coisa Meu Deus Vai ser complicado Tem uns saqueadores aqui Vamos atrás deles Geralmente quando tem guerra Aparecem muitos saqueadores A galera está criando um exército aí Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Deixa eu só enviar as tropas aqui Eu realmente não quero perder tempo com isso aqui Peguei mais alguns saqueadores Está ótimo Provavelmente um pouquinho mais de renome também O que é maravilhindo Perfeito Vamos aqui para Maquab Então evolui o nosso exército também Eu preciso comprar cavalos Eu preciso fazer algumas coisas aqui Maquab Mas se eu me engano As coisas aqui nem estão tão baratas assim Está decente né Vamos comprar esses cavalinhos aí Tem que pagar muita grana Mas está ok Grãos Como é que a gente está de comida Está muito bem Obrigado Ok Deixa eu ir ao distrito aqui E entregar os prisioneiros Perfeito Prisioneiros entregues com sucesso E agora Eu posso vir aqui no meu grupo Continuar evoluindo meus carinhas Você Evolui para isso aqui Maravilhoso Como assim eu não tenho Você Evolui para isso aqui Está ótimo Você Cara como assim eu não tenho montaria de guerra Acabei de comprar um monte de montaria de guerra Você está zoando Acabou meu Que coisa Tá Comércio Cavalo de guerra Pronto Um, dois Ok Vamos ver se agora eu consigo galera Evoluir esses caras Saqueador Vamos vir para cá Ok Você Tá bom Você Galera Não é possível Cavalo da estepe não conta como cavalo de guerra É isso? Tá bom né Aqui embaixo não compra mais cavalos vai Ok galera O contrato de mercenário foi Encerrado aqui Por que galera Nós Eles Encerraram a guerra Tá Basicamente eles encerraram a guerra Então Simplesmente a gente não tem Bom Em teoria eu ainda estou vendo aqui o reino né Sei lá Tinha aparecido na tela que eles tinham encerrado Quer ver Devido a declaração de paz Ganhou liberdade Ganhou liberdade dos exércitos Ó Devido a declaração de paz Devido a declaração de paz Ganhou liberdade Deixa eu olhar aqui galera um segundo Ok Na verdade nosso contrato não encerrou não galera Já tá rolando ali O que a gente ganhou aqui de pontuação? Tem alguma coisa pra evoluir? Tem Ok Charme Vocês ganham de renome e influência a cada questão resolvida Ou então aumenta 30% o ganho de influência das batalhas Ganho de influência das batalhas em 30% é interessante né Entendendo de diremos mais um pouquinho aqui Todas as tropas ganham 2 XP diário Bem legal Todas as tropas de categoria mais 4 ou mais ganham 4 XP diário Hum Mais um de milícia por dia Deve de habilidade necessária de 50 As aguardas estão sendo reduzidas em 5 Tá vamos pegar isso aqui Todas as tropas ganham 2 XP diário Não me interessa Acho que estão ok Certo? Certo Vamos ver se tem mais alguém aqui pra gente evoluir Não me parece Você Que é o nosso batedor Ganhou em patrulha O que você tem aqui? Se eu tiver 50% de cavalaria Você ganha 10% de alcance de visão adicional Interessante Isso aqui é o que? Ao enfrentar grupos de bandidos Você ganha 5% de moral em batalha É interessante pra resolver Lutas contra bandidos Né? Automático Vamos pegar isso aqui Nós pretendemos ter bastante Vários Hum Como fala galera? Nós queremos ter muito Muitas cavalarias Certo? Vamos chegar aqui Vamos ver o que que tem Comércio Ok Aqui tem alguns cavalos bem baratos Cavalos de guerra Vou pegar esses 4 aqui Tá ótimo Meu Deus Muito caro Eu deveria estar tentando fazer comércio Isso aqui de alguma forma também Comprar queijo Ferramentas Enfim Coisas desse tipo Aqui Ouro 85 Não é terrível Tá Então a gente pode tentar vender esse couro Em algum lugar Aqui tem ferramentas A 40 Que tipo Não é terrível Não é maravilhoso Vou pegar um pouco aqui Tá ótimo Minério de ferro 13 É decente Mas não quero ficar vendendo Um minério de ferro Aqui tá ok Deixa eu recrutar algum exército Aqui Espaço pra mais 2 Recrutar esses caras Tá ótimo Perfeito Ok Então galera O que que dá Vamos dar uma olhada aqui Nesse momento Nosso clã Tá quase ali Com o renome necessário Pra ir pro nível 3 Adoraria ir pro nível 3 Adoraria Adoraria Eu quero descobrir depois Onde tá rolando torneios De repente a gente consegue pegar Esse restante com torneios Enquanto isso galera Nem lembro se eu tô carregando Coisas ou não Vamos atrás desses bandidos Tá Vamos atrás desses bandidos Enfim as tropas aí Eu não quero ficar Brincando com esses caras Não Só pra ganhar um pouco de renome I don't know Me define aí Pega tudo E pronto Ok Atrás desses outros caras aqui E é isso Vamos continuar fazendo Essa tranqueiraiada aqui Galera Então aqui nessa arena Eu quero perguntar Se tem algum torneio acontecendo Akalat e Onira Tá bom Akalat e Onira Iris Vamos pra Akalat e Onira Deixa eu ganhar um restante Dessa reputação aqui Akalat na verdade Dessa reputação aqui Nos torneios mesmo Tá galera Vamos pra lá Vamos pro torneio A zoina que tá ali no meio Meu Deus Quantidade de bandidos Andando pra lá e pra cá Vou chegar lá à noite Por favor não Ok Vamos pra arena Eu quero Entrar no torneio Vamos entrar Vamos participar Vamos ver o que vai rolar aqui Tá bom Ah Cara Bem decente Essa proteção de ombros Aqui na real Vamos pagar aqui Vamos entrar Vamos ver o que acontece Me deram um arquinho Legal Uh É Muita vida Tá Isso aqui é meu ofício Se eu não conseguir fazer isso aqui Eu vou conseguir fazer o que Aparentemente Aparentemente Eu não Meu forte Não é acertar Ok É Definitivamente Meu forte Não é acertar 49 37 Caralho Morre 49 Ok 30 E alguma coisa Errei feio Pegar o cara Andando pro lado É complicado 63 Pensei que ia andar mais um pouquinho Não andou Out Tá Quase beijando O cara Meu Deus do céu What the fuck E aí E aí Out Eu realmente preciso pegar esses arqueiros Ok Out Meu Deus E aí galera O que que é o pior Esses caras Consegui atrapalhar meu amigo Fala sério Tentar pegar esses caras agora Na Marretada Na espadada Meu Deus Que dificuldade De acertar o cara Let's go Come on guy Agora vai galera Agora vai Agora vai Uh Yes Menos um Da o outro Ali Sua vez meu querido Sua vez Sua vez Sua vez Não adianta não Não adianta correr não Out Talvez adiante Toma Toma Yes Ganhamos Ai pelo amor de Deus Não me coloque em cima de um cavalo de novo Não na arena O que que tá rolando Meu Deus Toma Au Toma 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 Uh Ainda bem que a gente tá armadurado galera Senão já era Senão já era Vou apostar tudo aqui Só vai Não sei no cavalo É no cavalo né Ai 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 Cadê os caras Tá zoando Porra Ih Minha vez Minha vez Minha vez Vem cá Errei Não pode ter errado aquilo ali não Sou o melhor cavalo de novo Sou o melhor cavalo de novo que você Yep 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 Au Nossa senhora Mais uma dessa e eu tô ferrado Vamos correr Fazemos a curva Fazemos a curva melhor do que ele Eu espero Toma Uma porradinha só E já era Yes Pelo amor de Deus Não me coloquem de novo Não 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 Pula rodada Não me coloquem de novo em cima de um cavalo Pelo amor de Deus Ok Colocaram Eles fizeram Au Nossa senhora Pera aí cavalinho Não 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 Cavalo Olá 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 Mais uns carinhas aqui Justiça vai fazer seus crimes Envia a tropa Vai Pronto Ok Bora Vem Vamos pegar o cara Yes Pega a tranqueira E pronto O que aconteceu Como nós temos mais grupos De pessoas Trabalhando em outros lugares Fazendo outras coisas Tudo mais O que acontece É que agora Nós acabamos de Ganhar um novo nível Aqui né Já temos 350 de renome O próximo nível Que a gente precisa Para 900 Ou seja Tem muita coisa aqui Para se fazer ainda Mas o fato é que eu posso Por exemplo Criar mais um grupo aqui Para continuar Tentando Aumentando aqui O que a gente faz né Cara Posso ter outra caravana Adoraria ter outra caravana Oficina 3 de 4 Estou ok E caravana Caravana provavelmente não Porque é limitado Pelo número de membros né Bom até dá Até dá para ter outra caravana Não teria problema não Então sério Vou pensar um pouquinho Talvez eu faça outro grupo I don't know O fato é galera Que nós estamos muito bem Obrigado finalmente Com nível 3 aqui Do nosso grupo né Finalmente eu consigo Recrutar alguém aqui Para fazer parte Do nosso Do nosso clã Para tentar ir aumentando O nível do nosso clã Aqui né Eu posso procurar alguém Que seja Bem interessante Para a gente E então Começar a usar isso né Mas o fato é que Esse episódio aqui Eu vou encerrar E a campanha aqui No canal No canal do Youtube Também vai se encerrando Por aqui E realmente Me diverti infinito Me acompanha lá no Twitch Para ver o que vai acontecer Aqui com o clã Abandonante né Será que a gente vai Fundar o império Da abandonância Por que não né Por que não Aquele abraço Até mais galera Tchau tchau